olá seja bem vindo ao curso 100% online né e hoje dando continuidade ao nosso curso hoje nós vai falar um pouco né abordar um pouco que o google né pra quem não sabe o google é o maior é buscador de conteúdo do mundo nos motores de busca né ou seja é nos alojamentos de site nas hospedagens de site correto então já vamos lá continuar vamos aqui no google que se digite aí o google e se o seu navegador não for o google só fechar aqui www google né google.com .com.br né então é só você vir aqui em mais e mais você ou você vem aqui em fazer login eu vou vir aqui em mais né e se você não tem uma conta e no google mais né eu te aprecio eu te aconselho você vem aqui criar uma conta né aqui é simples aqui ele vai te pedir o seu nome seu sobrenome aqui o nome de usuário o nome que você vai estar logando certo você vai estar logando no gmail certo escolha que um nome bem bem pode ser o seu primeiro nome aí certo é o seu último nome certo aqui criar uma senha né é escolher o seu nome de usuário que é criar uma senha é repetir a sua senha data de nascimento sua que tal seu telefone né é o endereço de e mail atual que se poder de um meio válido certo senão o google não pode atualizar sua conta e aqui você vai digitar que o capte né você vai digitar que o capte esses dois nome zinho aqui depois em tudo é só você vir aqui no próximo na próxima etapa a próxima etapa é uma etapa bem simples é seus dados e tal e etc no caso é que eu já tenho uma conta né no google não só uma como várias então nós vamos aqui entrar na minha conta né aqui está vou só logar na minha conta é pronto aqui a minha conta pessoal certo que a minha conta pessoal certo aqui alguns seguidores aqui né que eu tenho aqui e tal né o maico sorrisos né bom aqui é muito simples e quando você criar sua conta aqui aqui vai ficar tudo em branco que vai aparecer nada certo que não vai aparecer nada aqui pra pra você que você vai fazer lá vai vir aqui início vai aqui primeiramente em perfil certo vai vem perfil aqui no perfil nós temos como alterar esse perfil nosso aqui tá vem aqui clique em alterar foto do perfil e vem aqui selecionar a foto do seu computador certo então vou por uma foto aqui do meu computador só como exemplo essa aqui é uma conta de teste tá só um exemplo pra mim fazer os vídeos tá vou pôr essa foto aqui lá certo lembrando que a foto tem que ter 250 por 250 é de dimissão tá se vai aí no pode skype aí aqui ó tem como dar uma ajustada aqui certo da cortada aqui e definir essa foto como perfil tá certo muito bem muito bem aqui está né que está se você já quiser compartilhar com seus amigos aí no caso você se você não tiver uma conta você não vai ter amigo tá então aqui eu vou só cancelar que está ela e agora não vou alterar aqui a nossa capa aqui certo aqui eu pus uma uma capa aqui da da escaman né uns produtos que eu vendo e tal e etc né então aqui não vai alterar aqui vai aparecer a capa que vai aparecer mais ou menos assim ó para ser mais ou menos tudo preto tudo em branco ou mesmo com com o sistema do próprio google tá então a vaquinha alterar a capa certo aqui ele já te oferece algumas capa aqui se você interessar por alguma dessas capa aqui certo você pode por se caso você não interessar e você quiser editar uma capa sua e no port skype né por exemplo você pode tá por exemplo essa da escaman aqui certo então você vem aqui em você vem aqui em fazer upload fazer um upload certo vem aqui fazer um upload selecionar uma foto do seu computador nós vem aqui na minha área de trabalho e é que eu eu editei uma foto aqui que não vai levar ela pra lá certo vamos ver onde é que ela tá aquela aqui ó vai levar essa foto pra lá tá não vai alterar minha capa aqui vai ficar uma capa bem bem profissional uma capa bem excelente né nas pessoas verem seu perfil né vai ver que você é uma pessoa profissional no no ramo tá então aqui está ela aqui aqui tem como também nós recortar na vai clique aqui ó pressiona o seu botão esquerdo seu mouse aí vai vai dando uma acrescentada ó certo e aí conforme se vai crescendo acrescentando ela aqui ó dá uma mais uma ajustada para ficar bem engajada certo e adicionar essa como capa né tá salvando aqui ó tá salvando certo pronto aqui está muito bem muito bem está aqui aqui está certo agora nós voltando aqui nós vem aqui é em pessoas né vai carregar aqui se você já quiser adicionar algumas pessoas dessas dessas aqui você já pode ou então você pode pesquisar por qualquer pessoas aqui certo é relacionado seu nicho de mercado aí né vamos supor aí é vendas 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 de móveis venda 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 pela internet e tal e muitas coisas né que é como é só um exemplo eu vou só pôr venda aqui vendas de móvel e tal né tá carregando pronto aí aqui você pode ver aqui ó aí aqui se é só você vir aqui né e essas pessoas aqui ó é só você vir aqui adicional 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 e você vai escolher como grupo né criar outro círculo amigo né e tal e etc né pode pôr com um amigo e tal e etc certo então ele segue aí mais ou menos mais de 600 614 mil 552 pessoas e aqui é o site dele isso é muito bom como se fosse no twitter certo como se fosse no twitter bom ainda voltando aqui é em fotos né para nós criar um álbum né para nós criar um álbum eu vou só fechar aqui para nós criar um álbum é só nós vim aqui e fazer um upload de fotos né aí você vai pondo foto interessante né por exemplo foto que você seja bem interessante aí ó e aí extensivamente você vai fazendo aqui ó fazer mais upload né e aí você vai fazendo conforme você vai vendo aí as fotos bonitas assim e tal né quiser marcar a foto também como álbum quiser escrever alguma coisa você pode aqui ó pode escrever aqui ó tenha paciência tá aí aqui é só vim depois que é só vim concluir tá pronto tá concluído aqui já quiser compartilhar as fotos quiser falar alguma coisa sobre essa foto e tal aí eu vou me ignorar né então mas vim aqui em fotos aqui em fotos aqui está né as fotos que nós eu sempre tenho aqui pus aqui escaman e tal e etc voltando aqui nós temos aqui em postais interessantes é interessantes mas vem aqui em postais interessantes você pode ver ó aqui meu círculo de novo e tal aqui tem algumas postais aqui e tal quiser adicionar alguma pessoa aqui se pode ver também né esses cara aqui também são os cara que trabalha bem e tudo mais e tal certo voltando aqui ainda nós temos aqui também comunidades né nós temos aqui comunidades né então se você também pode criar uma comunidade certo você você pode criar uma comunidade você pode e aí se você também quiser seguir essas comunidades também se pode certo então vamos escolher aqui uma comunidade aqui vamos ver é mas antes também se pode pesquisar aqui também tá por exemplo os é market mark por exemplo mar de vendas e é só vem aqui em pesquisar tá carregando aí então aqui você vê que tem muitas pessoas aqui relacionado aí se você quiser participar de uma marca de rede multi níveis marcas de venda e tal e os que vai procurando tá economia no brasil na ampla bem bom né é aqui ó tá tendo aqui embaixo você vai ver que o nosso o nosso objetivo é que procurar as comunidades que tenha mais pessoas agrupada certo então você pode ver que nós 50 pessoas aqui ainda tem cinco membros e nenhuma postagem é 24 membros e você vai se você vai se né loja virtuais né então é assim entendeu aí vamos supor que você queira aqui ó aqui já até um pouco interessante né vamos supor que você queira queira entrar aí numa participar da comunidade é só é muito simples muito simples eu vou é eu vou aqui ó nesse que eu tô vendo que ele é um pouco mais profissional clique em cima tá carregando pronto agora se eu quiser participar desse desse grupo de pessoas aqui eu venho aqui ó e participar né eu venho aqui ó clicar em participar da comunidade pronto eu já tô participando bem-vindo à comunidade é conte seus amigos e tal e tá aí você já pode seguir as pessoas aqui tá é que se for sobre novas postagens clique aqui e tal e etc certo então é muito simples que você pode marcar aqui ó mostrar novas postagens com íncron e tal né padrão meses menos mais menos padrão eu ponho padrão certo muito bom muito bom muito bom muito bom muito bom então é simples 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 ainda voltando aqui nós temos aqui eventos né aqui você pode é criar o seu evento certo que você pode criar seu evento criar um evento é que você também pode alterar o tema do seu evento aqui ó certo aqui o que você quiser aqui tal e etc certo ou você pode fazer o upload de uma foto sua o seu evento do seu computador o seu evento por exemplo a imagem folhado do curso 24 horas né com o filho magazine você suas loja certo convidar as pessoas para participar de promoções vamos botar aqui imagem folhado né pra sua foto aqui ó tem que ter pelo menos 300 pixel de emissão por mil e mil e mil e duzentos de largura vá lá no seu escala no seu pod skype e edite e faça um evento certo aí depois é só você vir aqui ó é a hora que o ti é o título do seu evento promoções por exemplo né e aqui tem opção também certo se você quer interagir com seus ciclos tal convidar pessoas tal e etc certo vá fuçando aqui vai vai estudando aqui que se vai aprendendo tá e aqui para se quiser convidar mais pessoas aqui por seu círculo né se você já tiver um círculo aí seus amigos o público né se você quiser por no público que esse vai você vai ter a opção também aqui de convidar essas pessoas aqui que já te segue ou e tal e etc certo se você for se você por público aqui se tem que por nome tal descrição e certinho bonitinho título né tudo certinho depois só vim aqui em convidar depois que você pôr aqui o nome das pessoas aqui ó o nome das pessoas aqui é só você vim convidar tá só vim convidar certo que você entendeu né é simples é simples é muito simples é muito simples e aqui ainda em eventos agora na vem aqui em rock games aí aqui é pra você fazer uma chamada é fazer um vídeo ao vivo e mandar pra pessoa conversar com a pessoa né aqui ó se você clicar aqui ó então se você clicar aqui ó aqui você pode adicionar seus amigos e tal e tudo bem se os seus amigos tiver online você pode fazer uma chamada de vídeo tá igual mais ou menos pelo skype e mais ou menos funciona assim como skype certo agora chegou a página que eu te quero aqui nas configurações aqui da sua conta pessoal aqui é simples é muito simples é só você vir aqui ó e fazer todas essas editações aqui tá eu deixo sempre tudo marcado certinho tal evento tal vai lendo aqui que você vai entender isso aqui não tem muito o que explicar não sei que até a até minha avó de 98 anos ela só ela se ela vinha aqui dentro aqui soube ela sabe fazer tá então vamos voltar a voltar vamos voltar aqui de novo torna estava né volta aqui no nosso nosso perfil né esperar carregar um pouco certo é muita coisa aqui também você pode vir aqui ó saber mais como que funciona tá sempre vai olha sempre vai ter algum manual te explicando as coisas pode ter certeza disso demora um pouco mais do que eu te explicando porque eu tô explicando nós tá aqui agora vai aqui em página ela vai criar uma página certo vai criar uma página igual a parte é mais ou menos a paz como uma página no facebook certo vem aqui em criar página certo aqui vai abrir é cinco opções para você criar sua página aqui certo empresa local ou lugar e tal produtos e marcas né artes e entretenimento e esporte tv e outros é outras estratégias e tal como página e outros e tal mas eu aconselho você fazer que empresas instituições ou organizações porque porque aqui é aqui as pessoas gostam de se interagir com conversar sobre sobre moda sobre produtos sobre dinheiro sobre trabalho e tal e aconselho você vem aqui tá então vai escolher aqui uma categoria né é só você vem aqui ó clicar aqui em cima vai abrir aqui esse sub menu nesse sub menu pra você vir aqui selecionar uma categoria né aqui tem várias categorias aí ó você pode escolher uma categoria boa mesmo aí que você esteja aí então aqui produtos de modas e beleza né e o próximo passo você escolheu a categoria nós vamos pro próximo passo aqui você vai dar um nome um nome para sua loja por exemplo shopping loja é moda fashion e tal e etc então aqui vai por aqui o nome aqui é né 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 que é shopping e tal e etc shopping de moda que é só um exemplo tá adicionar seu site e externo se você estiver certo por exemplo você pode ir lá na imagem folhada e pôr que o link da imagem folhada aqui certo se pode pôr o link da imagem folhada aqui correto aqui eu não vou pôr o link da imagem folhada porque eu não eu não coisei lá mas só você vim aqui ó só você vim aqui pegar um link da imagem folhada por exemplo vai carrega aí minha filha carrega e rapidinho só você vim aqui ó pegar seu link aqui ó a imagem folhada aqui certo você vem aqui copiei esse aqui que é o link dos produtos né da loja lá e copiar aí nós volta lá de novo deixa só sair logo aqui para não atrapalhar mas volta aqui de novo e nós põe aqui certo colar pronto que está é o seu conteúdo e adequado para qualquer usuário do google vamos ver maior de 18 anos tá põe sempre mais 18 anos que e aqui você vai concordar com os termos aqui e tal né vai concordar com os termos aqui e tal e continuar certo esperar carregar um pouco pronto praticamente a sua página está completa aqui está sua página certo parabéns pela sua nova página do google mais você está pronto para o vídeo fica grande você está pronto para causar uma excelente impressão aos seus usuários do google clique em primeiro passo é para saber e tal sem permitir e tal que você vai essas informações aqui né abrir a sua página vamos começar pronto beleza muito bem muito bem vamos avançar muito bem aqui ó ele tá te ensinando aqui tá essas coisinha aqui ó que pra é pra é pra você aí tá lendo aqui e aprender tá é próximo passo aqui ó se aqui ele tá aqui já é um manual aqui tá próximo passo ó próximo passo e o vídeo aí não tiver te ajeitando muito aí você pode você pode ir você pode ir também e e e passo a passo como ele está explicando no manual aí tá então aqui se você já quiser publicar e tal mas aqui não tem nada ainda então não vamos publicar nada ainda tá então é só vem aqui em cancelar agora aqui nós vai colocar aqui uma foto do perfil do shop certo do shop tá mas vem aqui é e aqui nós vai definir aqui um uma foto certo vai fazer aqui um upload de uma foto certo selecionado o computador então aqui nós pode pôr pode pôr nós pode pôr muito bem nós pode pôr essa foto aqui ó nós pôs lá shop lá nós pode pôr essa foto aqui ó a foto de moda tá dependendo do mercado que você tiver eu tenho eu tenho muito efe em deus que você tem ainda muita muita oportunidade de entrar em várias a porté nossa me desculpe essa foto lembrando você tem que ir no pote skype fazer 250 por 250 tá vamos cancelar aqui de novo vamos definir aqui de novo tem que ser 250 por 250 tá mas eu vou levar ó só por exemplo aqui você pode ir lá e editar sua foto lá tá no pote skype porque essas fotos que tá aqui no download não vai caber opa eu já tô também errando aqui já peraí então vamos colocar aqui uma foto que bem interessante aqui mas que seja relacionada ao seu nicho de mercado como é como a minha foto as fotos são pequenas né são pequena vamos ver se essa vai caber lá só tá aqui curtir aqui mas é só um exemplo tá acho que não vai caber porque ela é muito grande mas vamos ver se ela vai caber lá pronto ela coube aqui vamos dar acrescentada né acrescentada que tem como se dá acrescentada aqui ó pronto não tem mais pra onde não tá então vamos tirar esse nome aqui um pouco que curtir né você pode deixar assim tá lembrando que é 250 por 250 tá e depois que tiver tudo certinho aqui vamos dar mais uma isso pronto aí é só definir como foto do perfil da sua capa aí tá aí está muito bom muito bom salvar e continuar muito agora vamos alterar aqui a capa vamos alterar nossa capa aqui certo lembrando que você também pode ir lá no pote skype certo você pode ir lá no pote skype aqui é uma capa do padrão que o google te dá e alterar sua página lá você pode botar ela lá por mil e se você já tiver e tal vamos fazer aqui ó você pode botar sua capa lá por mil né mil e eu acho que fica excelente vai testando aí tá lá no pote skype então vou levar essa capa aqui ó eu não tenho outra capa editada mas nós pode levar essa capa aqui também só por exemplo aqui tá eu não sei se essa vai caber mas vamos ver aqui é só um exemplo gente pronto mas pode também acrescentar aqui levar ela aqui pra fora dá uma acrescentada boa né pronto eu vou ver se ela cresce mais infelizmente ela não não cresce mais tamanho dela que é esse mesmo tá mas é muito bom que você tenha pra definir como capa muito bom que você tenha admissões correto aí tá tá salvando aqui ó pronto aí ficou muito bom ficou perfeito viu ficou perfeito mesmo só vai continuar é simples é muito simples é muito simples salvar e continuar aqui você vai pôr o nome de telefone ou o seu e-mail né você põe o nome que telefone ou seu e-mail né por exemplo que é bmw1978alves arroba hotmail.com eu aconselho você pôr o nome o seu e-mail válido que as pessoas vão entrar em contato com você e aqui é o telefone você pode pôr o nome de telefone seu aqui por exemplo é só um teste mesmo e aqui você vai escolher se é público ou se é só para o seu círculo então aqui vamos pôr o número de telefone e o e-mail, a gente tem que pôr público é salvar e continuar o que é isso aqui? isso aqui é uma breve descrição por exemplo, sua e sua certo? sua por exemplo, o que contém no shopping e a varejo você pode colocar aí folhado, imagem folhado e tal folhado a ouro, espigente artigos e tal isso vai aparecer do lado do seu nome lá certo? e aqui você pode pôr um link pode pôr um link qual que é o seu link da web aí? pode pôr o link de afiliado seu lá imagem folhado certo? salvar ok salvar e continuar frase aqui você tem umas frases para o seu público aqui, certo? seu público aqui conheça os nossos produtos folhado a ouro e a prata e tal e etc e tal e tal e tal certo? seja criativa seja criativo né? salvar e continuar certo? o seu perfil 91% concluído é... concluído pronto, aqui está seu perfil muito bem muito bem muito bem aqui agora aqui você está usando como shopping shopping a sua página como shopping certo? então vai ver aqui certo? agora vamos visualizar agora aqui como que ficou a sua página né? vamos visualizar como que ficou a sua página aqui se você já quiser continuar aqui fazer mais membro você pode se não você... é... painel vamos aqui em painel né? vamos aqui em painel certo? é... visão geral certo? continuar vendo vamos aqui em administradores o administrador aqui pode ser você ou você pode adicionar outra pessoa também né? no caso por exemplo você vai pôr no nome da pessoa aqui e tal e vai aparecendo aqui ó deixa eu só é... vai aparecendo as pessoas aqui ó ai caramba aparece aí igual ontem aí ó vai aparecendo as pessoas aqui certo? ou você pode pôr o e-mail da pessoa vai aparecendo as pessoas aqui por exemplo é... é... Maria aí ó tanta Maria aqui e tal certo? e aí é só salvar as alterações tá? vamos lá vamos tirar aqui e agora vamos o... vamos em perfil vamos em perfil muito bem aqui como é que fica o seu perfil aqui ó pessoa vem aqui no seu perfil vai ver essas coisas muito lindas aqui é bom você ir lá no podskite pra dar uma pra dar aqui eu fiz aqui tipamente facebook certo? curta na setinha aqui ó certo? eu fiz praticamente especial pro facebook aqui tá? pra curtir aqui tá? então praticamente a sua página está criada é isso aí não tem mais nada a fazer certo? né? e aqui lembra lembra daquela que eu escrevi lá escrevi mais ou menos errado lá assim só uma demonstração e aqui o site aqui ó certo? site aqui ó pronto a pessoa clicou já vai vir aqui pra sua imagem folhada aqui a imagem folhada vai saber que foi você que indicou a pessoa certo? agora nós vai pronto já está tudo certo aqui já certo? é só você fazer os procedimentos que eu te falei aí e muito bom muito bom mesmo muito bom muito bom aqui é vídeos né? você não tem vídeo se você quiser compartilhar vídeo e tal e tal e o público aqui você pode pôr aqui como insira o nome pode pôr aí também é shop e tal avarejo né? shopping avarejo shopping loja e tal e etc pro pessoal te ver tá? te ver pronto e agora eu vou voltar aqui né? se você ver aqui sobre nós tá aqui né? eu vou só voltar aqui agora que essa página que eu vou excluir ela certo? eu vou excluir ela aqui não vai ter mais é não vai ter eu não vou poder pôr ela no ar né? página essa página agora nós volto aqui nós vem aqui ó eu vou sair daqui certo? eu vou sair daqui nós vai logar agora aqui em outra página que eu tenho certo? nós vai logar em outra página que eu tenho que é o que já tá feito tá bem publicado já tá bem organizadinha e tal certo? está carregando aqui aqui é minha conta pessoal certo? e agora eu vou aqui na página pronto aqui está a página gerenciar essa página certo? aí eu venho aqui ó deixa carregar pronto aqui é minha página praticamente está pronta minha página aqui certo? muito bem muito bem falta algumas coisas ainda mas depois é só por uma publicação nela aqui certo? bom lembra vamos aqui em perfil vamos em perfil muito bem agora vamos aqui sobre mim aqui lembra aquela descrição que eu fiz lá tá tudo aqui ó ó ó que eu fiz aqui ó certo? aqui quando você clicar lá na sua página assim você também pode adicionar aqui também tá é só vir aqui clicar e editar aqui ó certo? clicar e editar aqui aqui vai te dar as opções de você editar tá é muito simples muito simples muito simples mais ou menos funciona assim como eu já tenho uma conta ligada no youtube né aqui ó como é minha página aqui ó certo como é que é minha página aqui ó olá meu nome meu nome é Gonçalo Alves trabalho com internet marketing mais de dois anos e sou apaixonado por tecnologia e resolvi passar um pouco desse conhecimento a outras pessoas que querem aprender a trabalhar na internet marketing inscreva-se no meu canal e acompanhe todos os vídeos gratuitos né aqui está meu canal né que a pessoa pode pegar esse link aqui esse link aqui ó ir lá pro meu canal né ou então ele a pessoa pode vir aqui também né pode vir aqui também no youtube né e vir aqui ver meu canal no youtube pronto aqui está meu canal no youtube que é meu canal certo a pessoa ver meu canal tem que logar igual fiz também tive que logar certo e aqui está meu canal que vocês não estão vendo nenhum vídeo desses que vocês estão estudando e agora porque eu deixei tudo privado certo deixei tudo privado para só eu posso visualizar que ainda estou fazendo trabalho ainda tá aí vai dar trabalho gente eu estou fazendo isso aqui eu fiz isso aqui tudo gratuitamente para você porque eu gosto mesmo eu gosto de tecnologia eu gosto de ensinar as pessoas eu gosto de passar um pouco de conhecimento das pessoas apesar que eu não sou um dos melhores dos melhores dos melhores marqueteiros do brasil e nem um dos melhores gurus mas pelo menos o conhecimento básico que eu peguei aqui eu vou tentar passar para vocês ou seja vou tentar levar vocês aqui por vocês no caminho aí é vocês que vão decidir se quer continuar ou quer parar certo? por isso que o curso é grátis certo? muito bem então eu te agradeço desde já pela sua atenção não desista faça tudo aí depois nós vai para o Gmail nós vai configurar nossa conta no Gmail certo? é um é um excelente plataforma também é um excelente é um excelente site também muito bom muito bom muito bom mesmo tá? então um abraço e até a próxima videoaula